Isso aqui hoje é o dia da entrega do acervo do Leandro, vou mostrar pra ele aqui onde ele nos entregou. O Leandro nos entregou isso aqui, né Leandro? Entreguei esse aqui, bonitinho, tudo organizadinho, tá vendo? Olha o que ele me entrega de volta. Então, quando nós na digitalização aqui de arquivos do Museu da Pelada recebemos o acervo do Leandro, ficamos muito orgulhosos pelo fato do Leandro ser um ídolo mundial do futebol e realmente a gente tem um orgulho, fizemos isso com muito carinho e muita alegria. Foram mais de mil páginas escaneadas, foram dois meses e meio de trabalho, um trabalho muito grande, de todos os tamanhos, todos os formatos, todos os tipos de imagens, jornais, pôster, fotos, enfim. Nós arquivamos, escaneamos, digitalizamos tudo e preparamos esse material como base pra fazer o CD, o DVD, pra caixa dele. Então, salvamos todo esse arquivo dele de uma forma muito limpa, correta. Dentro dessa caixa aqui, essa é uma das caixas que veio, as fotografias estão todas no saquinho. Os jornais com clips, clips a gente não usa. E o meu trabalho aqui é limpar, tirar todos os vestígios de sujeira, de rasgos, de forma que isso daqui se conserve. Porque isso, do jeito que tá, ele vai... em 30 anos, isso daí não existe mais. Quando eu vou trabalhar nas fotos, eu faço assim. Isso aqui são as fotos que eu ainda não mexi. Acho que eu vou mexendo, eu vou colocando aqui. Então, no primeiro momento, eu simplesmente passo... Existem fotos que eu faço muito pouca coisa, que é só limpar, tirar a coerinha. Que tem uma fita colada. Isso aqui é uma fita dupla face. Eu preciso tirar essa fita. Aí, pra eu tirar, antes de eu limpar, eu preciso tirar a fita pra poder funcionar. A foto no final, depois de limpa, depois que a gente tira tudo, todas as impurezas, tudo. Eu vou guardar nesses envelopes de folipropileno, com papel alcalino no meio. Eu tô optando por guardar... A maioria dos... o maior tamanho que eu tenho é uma folha de jornal grande. É muito complicado fazer uma caixa desse tamanho, pra uma pessoa guardar em casa. Ocupa muito espaço, então eu optei por estar guardando as coisas mais ou menos nessa medida de um jornal dobrado. Esse daqui tá todo rasgado. Eu tenho que juntar isso daqui tudo. A gente faz isso com uma fita. Pra poder ele ficar inteiro. Porque isso daqui, na quarta ou quinta vez que alguém vai ficar mexendo isso aqui, ele vai rasgar e acaba. Vai chegar com uma hora que você não consegue juntar as partes. Depois de higienizar todo o material, limpar as fotos, tirar as fitas, a gente tem que acondicionar esse trabalho. Pra isso, a gente faz umas caixas com papel alcalino, pra elas ficarem... não se mexerem muito e se manterem planas. E aqui são as fotografias. Todas as fotografias, elas estão, além da pasta, a pasta, a pasta cruz, né, que a gente chama, elas estão dentro de um envelope. Com dois lados. Com fotos. E depois de que todo esse material tá pronto, ele vai ser guardado dessa forma. E a caixa tem uma... vai ter a tampa por cima, né, tem uma outra parte igual a essa que encaixa e ela fica toda junta. Dentro eu vou botar um envelope também nesse tecido. Isso aqui é um tecido de conservação. É... um envelope de tecido pra colocar o CD. Porque todo esse material foi digitalizado, né, pra guardar também, justamente, a outra forma de você conservar isso. Porque às vezes o papel só, ele não se sustenta. E a digitalização, você faz com que você não manuseie muito o material que já é frágil, que já tá antigo aqui, ó. E no final a gente coloca uma plaquinha do Museu da Plata. Ficou o nome, eu lembro. Gente, eu realmente só posso te agradecer de coração, Sérgio. Isso aqui é uma coisa que vai ficar pra eternidade, né? É uma coisa que meus filhos vão guardar depois de mim, meus netos, né, família toda aí. Espero encontrar um lugar bem especial pra colocar uma coisa tão especial. Eu agradeço a você, o Museu da Pelada. Espero que o pessoal continue curtindo bastante, como a gente curte aqui. E em Cabo Frio já tem um fã do Museu... Fãs do Museu da Pelada também, né? E estamos aí ao seu inteiro dispor que você precisar aí da gente pra aumentar mais ainda já, né? O Museu da Pelada aí. Eu estaria sempre aqui ao seu dispor. Muito obrigado, Leandro. Obrigado mesmo. Obrigado, Leandro. Legenda Adriana Zanotto